O Jornal Folha de São Paulo divulgou mais alguns trechos das gravações das conversas entre Romero Juca e Sérgio Machado. Vamos ouvir o primeiro deles? O Jornal Folha de São Paulo e Sérgio Machado. O Jornal Folha de São Paulo e Sérgio Machado. O Jornal Folha de São Paulo e Sérgio Machado fala sobre o ex-presidente José Sarney e o presidente do Senado, Renan Calheiros. Vamos acompanhar.